A Pitua autorizou o Rafael Traci, começa o jogo e chegava bem o Igor, tocou para o Anthony, olha o São Paulo chegando, pinta o primeiro escanteio da partida, favorece o Tricolor, Cruzeiro já perdeu na rodada, Samuel mete para a área, olha que bola! E aí o torcedor do Vozão, o torcedor alvinegro, para libertadores e para escapar do rebaixamento, Wesley, Daniel tocou de primeira, recebeu na tabela, caiu ali, o Arthur faz aquele sinal de que não houve absolutamente nada, e o Daniel Alves também, só um aqui pela esquerda, levantamento para a área, arboleta, Da raspa de cabeça o zagueiro Arboleda, Daniel, olha que bola para o Igor! Que bola fantástica metida para o Igor Gomes, olha só, Vilaron, isso aos 26 minutos, Fabinho, João Lucas, chegada boa do Ceará, levantamento bom, Reinaldo tirou, Protegeu bem a bola, topou aqui para o Vitor Bueno, o São Paulo chega bem, Vitor Bueno bate! Nos jogos das quatro, tivemos Goiás, ainda ele ali com o Anthony, chegou para o Wesley, defesa do goleiro, tira Arboleda, pela segunda vez o Arboleda tira da... Felipe Bergson, de pé esquerdo ele finaliza! O primeiro travado, olha o Igor, que belo levantamento para o Juanfran, gol do São Paulo! Vitor Bueno, aos 46 minutos da primeira etapa! Olha o Daniel aí, faltava ele! Apita o árbitro ao Torino, eu tenho batido, Samuel Xavier joga lá dentro, Bruno Alves! Escanteio, mais um para o Ceará! Pediu pênalti lá, o Ceará está pedindo a marcação do pé, chegou, clareou, ele ia bater, devolução feita, bola rola para o Lisieiro! O dancedor do São Paulo, espera! Ainda o Chico, enfiou para o Thiago Galhardo, é outro escanteio! No meio, olha, Anthony, chega Anthony, tocou para o Daniel! Espetacular agora Samuel Xavier, hein? Como ele chegou bem! Lá no meio para o Ricardinho, opa! O Vilaron, então, tem Juanfran na frente, vai bater, vai bater, Felipe, agora desviou! Gol! Do Ceará! Felipe Silva! 50 minutos do...